Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, saiu esse item limited aqui no Roblox e eu vou estar mostrando para vocês três formas de vocês acharem esse item. E galerinha, lembrando que esse item, galerinha, pode ser que quando você entra não esteja mais disponível porque é por muito pouco tempo. A primeira forma, galerinha, é mais simples, você vai entrar no personalizar, vai lá em comprar mais e aí você filtra em item grátis, aplica e aí o item vai estar aparecendo. Esse é o jeito mais fácil, mas se por acaso você não achar o item, você pode estar escrevendo o nome do item lá no personalizar naquele campo de procurar item. Aí você vai colocar o nome do item que eu estou colocando aqui para vocês e aí, galerinha, ele também vai aparecer, isso se ele ainda estiver disponível. E a terceira forma, galerinha, é você entrando também lá no seu personalizar, clicando nos três pontinhos lá em cima, vai abrir uma aba de filtros para vocês e aí você vai filtrar, você vai escrever o nome do criador, que no caso é o Roblox. Vai colocar também o preço, aí você bota ali faixa de preço e coloca zero, não pode ser outra, gente, é zero número, você vai botar zero no mínimo e zero no máximo. Vai colocar em exibir e aí vai colocar ali embaixo em recentes. Então vai estar aparecendo também, galerinha, esse item, gente, foram feitos só algumas copies, então a gente não sabe até quanto tempo vai ficar disponível. Mas eu espero que vocês tenham uma boa sorte e consigam pegar esse item totalmente gratuito aqui no Roblox, beleza? E, galerinha, eu queria mandar um abraço especial para o Lilo e para a Esté pelo comentário do nosso último vídeo. Obrigada, galerinha. Um super beijo, turma, e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.